Eu quero me esconder em refúgios culturais Nas salas de paredes de notas musicais Nas páginas de um livro, na pintura escultural Nas telas de cinema, na dança teatral Eu quero me proteger Da miséria ignorante Das ruas violentas Da cegueira intolerante Das gravatas, das canetas Dos papéis da corrupção Do descaso e da sujeira Da falta de proteção Do descaso e da sujeira Eu quero é poder Abraçar as diferenças Ver a união de povos Aceitar todas as crenças Construir belos jardins Nas trincheiras sociais Cantar o amor pelo mundo Eu quero é viver em paz Eu quero é viver em paz Viver em paz Eu quero é viver em paz Viver em paz, viver em paz Eu quero é viver em paz Viver em paz